A partir de agora, as informações sobre voos em aeronaves da Força Aérea Brasileira, a FAB, passam a ficar disponíveis para consulta pública na internet. No portal, o cidadão pode obter informações sobre os voos realizados para atender autoridades, dados como trajeto, data, horários de decolagem e pouso, além do motivo da solicitação da aeronave, vão estar disponíveis no site da Força Aérea Brasileira. A medida atende a Lei de Acesso à Informação. De Brasília, Maraquenup.